Estou com uma vontade de comer um bolo de coco, vou fazer, bora lá! Olá meus seguimores, me deu uma vontade imensa de comer um bolo de coco Não vou comprar porque tá muito caro, vou eu mesma fazer, bora lá! Detalhes, eu quero esse bolo gente, eu tô com vontade de comer esse bolo de coco Com chintilinho por cima, comprei uma caixinha de chintilinho aqui ó Já coloquei pra gelar, tava baratinha gente, 3 reais, já coloquei pra gelar E vou agora preparar o meu bolo de coco, que eu tô louca pra comer um bolo de coco Será que vai ficar bom? Venha comigo acompanhar esse delicioso bolo de coco caseiro Dê bastante like nesse vídeo, se inscreve no canal, quem não é inscrito Ative o sininho pra receber as notificações Amanhã é dia de marmita, amanhã eu vou levar para moradores em situação de rua E pessoas carentes da comunidade um cardápio delicioso Amanhã eu vou levar arroz, feijão e bisteca frita, que delícia né? Vou ver também se eu faço uma farovinha de cebola daquela Um beijo no coração de cada um de vocês, bora lá fazer esse bolo! Já vou deixar a minha forma untada gente aqui Minha mão tá limpa tá? Já vou deixar aqui a minha forma untada, preparada pra receber a massa né? Nessa vasilha vamos colocar a massa Tanto pronta tá gente, massa pronta A manteiga Quatro ovos Agora eu vou misturar bem misturadinho Vou acrescentar o leite também Pra misturar isso com essa mistura Lembrando que eu faço tudo no olhômetro É gente Como é pra mim comer em casa mesmo Que eu estou com muita vontade de comer um bolo de coco Eu sempre faço no olhômetro tá gente? E no final sempre dá certo Vamos misturar bem misturadinho Antes de eu começar a bater com a batedeira Tá bom? Bora lá! Bolo de coco Vai ficar uma delícia hein? Deixa eu já aproveitar e guardar a manteiga né? Tampar aqui e guardar E vamos mexer a nossa massa bem mexidinha Antes de bater na batedeira Bora bater! Minha mãe sempre fala Quando a gente bate um pouco a massa na mão A massa fica bem fofinha E vamos bater mais essa massa Vamos misturar bem Daqui a pouco eu vou entrar aqui com a batedeira Tá bom? Bora lá! Lembrando que eu não sou nenhuma boleira viu gente? Sou não viu? Faço bolo pra me comer mesmo na minha casa Não tenho profissionalismo nenhum em fazer bolo tá? Eu faço bolo da maneira que eu sei fazer E não sou profissional em fazer bolo nem nada Eu tô fazendo esse bolo aqui Porque eu tô com vontade de comer um bolo de coco Esses dias atrás eu fiquei com vontade de comer um bolo de fubá E eu fiz Mas eu faço do meu jeitinho que eu aprendi Eu não sou profissional tá gente? Lembrando que eu não sou nenhuma profissional não Eu sou uma dona do lar Que eu tô fazendo um bolo pra mim comer É simples assim Agora eu vou bater um pouquinho na batedeira aqui Bora bater na batedeira pra desmanchar a manteiga né? No meio da massa E deixar a massa bem misturadinha Olha que massa linda Uhul! Meu bolinho delicioso de coco Vou matar minha vontade Hum! Vai ficar uma delícia Agora vamos colocar na forma Olha que massa linda Eu acho que esse bolo vai ficar bem fofinho E bem saboroso Hum! Que delícia né? Vou colocar aqui E irei colocar No forno pra assar Olha aí Bora colocar no forno O meu bolo já tá assando Agora eu vou bater o meu chantilly gente Que eu tô com vontade de comer bolo de coco com chantilly Vamos ver se vai dar certo Comprei essa caixinha de chantilly Baratinha Três reais Estava no congelador Tão vendo que tá saindo fumaça? Tá bem geladinho Vamos bater? Bora! Bora bater esse chantilly Tá bom rádinho Uma Diga Um 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 Hm Um 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 Agora para o meu chantilly ficar mais saboroso e delicioso Ainda não está no ponto, tá gente? Mas eu vou acrescentar um pouquinho de leite condensado Vai dar aquele toquinho especial, aquele gostinho delicioso E vou colocar também um pouquinho de coco Eu sei gente, que não é normal colocar essas coisas no chantilly Mas é que eu gosto, então como eu faço para mim comer E para minha família, a gente gosta, tá bom? Vamos bater até ficar num pontinho bem concentrado Bem cremoso, bora bater Agora eu vou preparar o recheio do meu bolo Coco, leite condensado e manteiga Eu vou levar isso aqui no fogo Vou deixar ficar bem cozidinho Que é para eu colocar no meu recheio do meu bolo Bora lá? Meu bolo já está pronto Espera aí, vamos ver se está bem assadinho, né gente? Vamos ver se o meu bolo está bem assado Olha 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 Bolo assadinho com sucesso Agora vamos esperar esfriar Para a gente rechear Que delícia Fiz esse bolo, gente, delicioso de coco Está bem assadinho Agora eu vou esperar esfriar porque ele está quente E vou rechear, gente Rechear com coco Hum, que delícia, que delícia, que delícia Seguimores, o bolo já está frio Agora eu vou desenformar o bolo Para a gente rechear Bora lá? Olha aí, seguimores Já está pronto aqui o bolo Essas coisas brancas, gente A farinha que eu untei a forma, tá? Mas eu vou agora, eu vou furar o bolo E vou molhar esse bolo Com um pouco de leite Um pouco de leite com açúcar Para ficar bem molhadinho Hum, vai estar gostoso, Téfi? Delicioso Delicioso Vamos molhar Está bem molhadinho, né, gente? Eu não sou boleira profissional, não, gente É difícil fazer bolo, né, Téfi? É Quando eu quero comer bolo assim Eu mais compro Do que faz Do que eu faço Porque a minha vida é uma correria Para fazer as comidas Das pessoas necessitadas Que eu faço tanta comida Que quando eu estou com vontade De comer alguma coisa Eu prefiro comprar pronto Olha aí, bem molhadinho Né? Só que eu fiz erradinho Ela me abriu primeiro Para depois eu molhar Vou colocar ele no meio Para rechear ele um pouco no meio Gente, aqui é bolo Para a gente comer no dia a dia mesmo, tá? É bolo caseiro É, não tem nada a ver de... Bolo de festa, não Bolo de festa, não Nem bonito vai ficar É bolo para a gente comer no dia a dia Porque eu estava com vontade De comer esse bolo E para comprar está muito caro Eu peguei e fiz Deixa eu pegar o seu prato aqui Para colocar essa banda aqui Pronto Vou separar, né? Agora eu vou rechear aqui, ó Eu vou colocar... Molha aí no meio também, mãe Vou molhar aqui, ó Molhar Com leite Gente, é tão fofinha a massa, ó Eu acho que não precisa nem molhar Com esse leite aqui Mas vamos lá para o cabo molhadinho Molhar essa, molhar essa Agora vamos rechear Eu vou colocar uma Um pouco desse Isso aqui é beijinho, tá, gente? Xiii Mãe, deixa eu raspar a panela Hã? Deixa eu raspar a panela Tá, pode raspar a panela Ô, meu doura Aqui é briga para raspar a panela, viu? E agora eu vou colocar um pouco de chantilly por cima também Vamos lá Que delícia Que delícia O chão Hum, tá dando até água na boca Agora vamos colocar o bolo de volta aqui, né? A parte do bolo Bora lá Pronto E agora vamos cobrir de Chantilly Lembrando que não é bolo de aniversário, viu? Não é bolo de profissional, não, viu? É bolo caseiro que eu quero comer, tá, gente? Só para lembrar É bolo para comer no café da tarde Que bolo feio É feio mesmo Mas deve estar uma delícia É bolo para comer no café da tarde Eu quero bem lambuzado Com bastante meleca Entenderam, ó? Escude, meu amor É o meu cachorro Batendo na porta Parece gente Mas é o cachorro Está pronto o meu delicioso bolo de coco Dê bastante like Se inscreve no canal Se você não é inscrito Ative o sininho Me ajuda a fazer esse canal crescer Amanhã irei fazer Marmitas para moradores Em situação de rua E pessoas carentes da comunidade O cardápio está uma delícia Arroz, feijão E bisteca frita Hum Tudo feito com muito amor Tudo no capricho Olha meu bolo Vou pegar um pedaço agora Que eu vou comer esse bolo Como se não houvesse o amanhã Eu estou com muita vontade De comer esse bolo de coco, gente Hum Olha, 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 olha Que delícia Que delícia Hum Que delícia, gente Hum Quer um pedaço? Hum Hum Amei Vou comer tudo Tá feio Tá feio Tá gostoso Tá delícia Hum